Olha o Jair na juventude jogando bola, vai mais um, vai mais um, opa, todo o Jair jogava, era a época do Luiz Carlos Alves, meu amigo Luiz Carlos Alves, aniversariante, um abração pra você, que isso, que isso, que isso, ó, 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 Ah, não, essa aí não, né mésadada na terra e sai uma minhoca louca lá de dentro. O que é isso, velho? Na edição do Aloysio Juga, é do bom, isso aí é o Fael. Ei, meus tempos de bingo d'ávio e sericita. O cara tava de camarões, se deu mal, ó, ó. E agora o Jair, é várias, é futebol pegado. Essa pegou mesmo Lembrou o amigo Lembrou meu amigo Zé Mulo Lá em Sericito Eita Cuidado O juiz abaixou e tomou no bumbum A bolada É o Goku, a 3D versão Final de semana, ótimo pra vocês Um tempo passa